Música Quem manda aqui sou eu Música Música 6, 5, 4, 3, 2, 1 Música Quem manda aqui sou eu Música Quem manda aqui sou eu Música Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Eu, 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 eu Quem manda aqui sou eu Eu, 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 eu Quem manda aqui sou eu Música Música Quem manda aqui sou eu Música 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 Música